Boa noite, já está no ar o governo agora. Até o momento, mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes já declararam o Imposto de Renda 2020, ano base 2019. De acordo com o balanço, a Receita tem recebido em média 30 mil declarações por hora. O prazo começou na segunda-feira e termina em 30 de abril. Importante o contribuinte não deixar para a última hora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje em São Paulo que o governo deve enviar na semana que vem a reforma tributária ao Congresso Nacional. Vamos agora mandar a administrativa para a Câmara. Já colocamos o Pacto Federativo no Senado e ontem foi constituída a comissão mista para a reforma tributária. E vamos entrar também semana que vem, já começamos a entrar com a tributária. Então, as reformas seguindo, o Brasil já cresce 2%, pelo menos, nesse ano que nós estamos começando. O Produto Interno Bruto, PIB, do setor agropecuário cresceu 1,3% em 2019, totalizando 322 bilhões de reais. De acordo com o IBGE, as condições climáticas favoráveis contribuíram para o crescimento da estimativa anual da produção de algumas lavouras, com destaque para o milho. Também registraram aumento às culturas de algodão, laranja e feijão. Já a pecuária teve o seu desempenho influenciado positivamente pelas condições do mercado internacional, que favoreceram os preços e as exportações do setor. Já chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais o valor de multas cobradas de desmatadores na Amazônia pela Advocacia Geral da União. Os últimos processos foram concluídos nesta quarta-feira com o ajuizamento de mais de 29 ações civis públicas. Essas ações foram movidas contra infratores ambientais dos estados da Amazônia, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Amapá. O objetivo, segundo a AGU, é obrigar os responsáveis a repararem o dano causado ao meio ambiente e devolverem à sociedade os benefícios econômicos obtidos de forma ilícita, como exploração ilegal de madeira e atividades de pecuária. E a gente encerra com uma notícia para a criançada e para os jovens. Os estudantes matriculados em escolas públicas e privadas de todo o Brasil já podem se inscrever no 12º concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União, dividido em 14 categorias. O concurso pretende despertar nos alunos o interesse por temas como controle social, ética e cidadania. A inscrição é gratuita e vai até o dia 24 de agosto. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela. Ficamos por aqui. Boa noite e até amanhã. Ficamos por aqui.